Cícero, chegou ao Santos com as suas primeiras impressões aqui, CTR Pelé, estrutura, companheiros? Tudo maravilhoso, feliz primeiramente por chegar aqui, uma nova casa, lógico, já tive a oportunidade de falar com os meus companheiros, dá para ver que já é uma turma boa aí, estrutura do clube é indiscutível, nem se comenta, tudo aqui bem estruturado, é um suporte que tem para o jogador entrar dentro de campo e render o seu melhor futebol, então é esse o meu pensamento, aproveitar isso daqui e se dedicar bastante. Falou um pouco do Cícero, o Cícero começou aonde, passou por onde, suas principais características? Olha cara, eu profissionalizei no Bahia em 2002, mas eu saí de casa com 15 anos, joguei, fui para o Tombense, e de lá eu comecei a me projetar na minha carreira, profissionalizei no Bahia como eu falei, depois de lá tive a passagem pelo Figueirense, do Figueirense Fluminense, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha e depois vim para o São Paulo e agora estou chegando aqui no Santos para poder apresentar o meu futebol e as características é aquela de meio campo, segundo, terceiro homem de meio campo ali, é onde eu gosto de jogar mais vindo de trás, mas isso daí é questão tática, é dentro de campo, é com o professor Muricy, ele veio tentar encaixar com a melhor para o time.